E aí pessoal, tô com o Vladimir Jesus, técnico do Uniclinic. Queria que você falasse aí desse ano de 2017 que vai ser desafiador pra você e pro Uniclinic, né? Que vai estar estreando na Copa do Nordeste, também disputando a Copa do Brasil e, claro, o Campeonato Cearense, mais uma vez, a Série D. Verdade, é um ano cheio de competições, um ano bom pro Uniclinic, um ano que faz jus ao que ele conquistou no ano de 2016. A gente tem a expectativa de que, com todas as dificuldades, com todas as limitações, a gente entre na Copa do Nordeste pra fazer uma grande campanha, buscar essa zebra, essa surpresa, como a gente já viu acontecer em outras situações. No Campeonato Cearense, a principal busca, né? A gente entra pensando em não cair, mas é de novo chegar a uma semifinal, de novo estar buscando esse ano repleto de competições e ele vem do Campeonato Cearense. A Copa do Brasil não é diferente. A gente sabe que um clube não ranqueado, como é o Uniclinic, a tendência é pegar um clube muito grande na primeira fase, mas a gente espera fazer, novamente, uma grande surpresa. O Uniclinic é uma família, é um clube que vai tratar todo mundo com muito respeito e, principalmente, com muito profissionalismo. e, sendo assim, nossos atletas vão estar honrando e jogando com amor, com esse carinho por essa família que a gente quer criar no Uniclinic. Bacana. E como é que está o planejamento do seu em relação à comissão técnica de trabalho? Quando é que o time começa a pré-temporada e também sobre a montagem do elenco? O que é que você pode falar? Iniciamos dia 5 de dezembro, é uma segunda-feira, já os trabalhos de pré-temporada. São 50 dias antes da competição, por assim dizer, que a nossa estreia no campeonato seria no dia 15 de janeiro. Então, a gente tem esse prazo para poder fazer tudo muito bem feito, tudo muito dosado, para não ter problema de lesão muscular nem nada e ter o nosso atleta no seu ápice físico, principalmente desde o início da competição. É claro que a montagem do elenco passa pela limitação financeira, mas a gente também, com o conhecimento dos atletas aqui, com o conhecimento dos jogadores que a gente pode trazer, a gente tem a expectativa de fazer um time muito forte. Bacana. E para finalizar, eu queria que você comentasse também esse grupo que o Uniclinic caiu aí na Copa do Nordeste, considerado por muitos ser o grupo da morte, porque tem Náutico, tem times pernambucanos, tem Campinense, enfim, um grupo forte. O Uniclinic, a princípio, ali entra como franco atirador, tentando brigar por uma das vagas aí na segunda fase. Na verdade, se você estiver do outro lado analisando essa chave, todo mundo quer fazer seis pontos em cima do Uniclinic. Era para o Uniclinic ser o saco de pancada da chave. Um Campinense já campeão da Copa do Nordeste, time de expressão na Paraíba, no futebol paraibano, e Náutico e Santa Cruz, não precisa nem a gente dizer o quanto são grandes no futebol pernambucano. Então, a expectativa deles é pontuar em cima do Uniclinic. E a nossa expectativa, com muita humildade e com muito respeito a essas camisas, às torcidas e à tradição das equipes, é fazer grandes jogos, relembrando esse azarão que o Guarani de Sobral foi em 2014. Um grande sucesso para você no Uniclinic, Vladimir. Muito obrigado e um prazer estar falando com você. Um grande sucesso para você no Uniclinic.